Próximo senador escrito é o vice-presidente da comissão, o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Paulo Gounier, senador Flávio Dino. Senhor presidente, eu não farei questionamentos à sua excelência, o senador Flávio Dino. Questionamento a gente faz a quem não conhece. Diferente de outros, sua excelência, o ministro é por todos nós conhecido e suas posições são públicas e também de todos conhecidas. E eu não tenho dúvidas quanto aos posicionamentos de vossa excelência. Por outro lado, engana-se quem pensa que o critério para ser ministro do Supremo sejam apenas os critérios de notório saber jurídico e conduta ou reputação ilibada. Se assim o fosse, desnecessário seria o papel do Senado Federal no processo sabatina e voto. Por óbvio que o constituinte reservou ao Senado Federal a função de controle político das escolhas. Cabe ao presidente da República, inauguralmente, verificar o preenchimento dos aspectos formais objetivos. Caso não o faça, nem a indicação pode acontecer. Ao Senado, cabe a análise, sobretudo, dos critérios subjetivos. Portanto, análise mais profunda, além da formação, conduta, comportamento, valores. Nesse sentido, preciso compreender que a indicação de vossa excelência, do ponto de vista formal, não apresenta vícios. Quanto ao julgamento político, aí eu preciso fazer algumas observações. Todo brasileiro sabe da importância do Supremo Tribunal Federal, na garantia de cumprimento da Constituição Federal, na garantia do equilíbrio de forças entre os três poderes. Todavia, temos um Supremo que se enveredou para a seara política, se julgando acima da Constituição Federal, acima dos demais poderes. Ministros que falam mais fora dos autos, que no processo. Comentam tudo, até votações desta Casa, aliás, dando sermão em senadores, como se fossem subordinados a estes. Sim, tratam com menos cabo o poder legislativo, para eles, pelas suas práticas, um poder menor. O que buscamos? Equilíbrio, pacificação, uma corte que julgue dentro das quatro linhas da Constituição Federal, que cumpra a Constituição e que faça cumprir a Constituição Federal. O Tribunal passou a ser ativista de pautas contra majoritárias e não é obrigado a fazer o contrário quando assim determina a Constituição. Então, veja a questão das drogas, a questão do aborto, a questão da lei das estatais, a questão do marco temporal e, ainda, o inquérito das fake news. Onde tudo que acontece no Brasil vai para lá. Agora, veja, a vítima instaurando um inquérito, onde o juiz investiga, acusa, prende e não deixa soltar, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República, assim, o recomenda. Como aceitar isso dentro de um Estado de Direito? Como aceitar isso dentro de um modelo, como o modelo brasileiro? Incompatível, portanto, com a Constituição Federal e não há quem freie. Não há quem freie. É o clássico abuso de poder. E só o poder freia o poder. Mas qual poder? Porque não se reconhece o papel dos três poderes na sua dimensão constitucional. Ou não somos mais um poder? Porque é isso que a sociedade pensa. Senador Flávio Dino, sua fala aqui parece revelar outra pessoa. E talvez até revele. Eu assisti uma entrevista de V. Exª recentemente, que eu observei ela sobre todos os aspectos, e talvez explique o que V. Exª está a fazer aqui. V. Exª falou em desvestir a veste da política e vestir a veste da magistratura, separando esses aspectos. Aliás, me fez lembrar, a postura de V. Exª nesta bancada hoje, me fez lembrar um pouco o jurista Dino, da tese de mestrado, ao dissertar criticamente sobre o processo de escolha para a magistratura. E, digo mais, sua fala quanto ao modelo de atuação está correta. É o que todos nesta casa, e boa parte dos brasileiros, esperam de quem vai para lá. Já vi, inclusive, entrevistas de V. Exª, onde V. Exª fala da questão do aborto, se posicionando sobre esse assunto há mais de anos atrás. Vi fala de V. Exª falando sobre a questão das drogas, se posicionando sobre esse tema. Também, o problema, e aí digo, as falas de V. Exª aqui, para mim, estão absolutamente corretas. O problema é que sua história política expõe o contrário. E não se separa um homem de suas convicções. Seu comprometimento exacerbado com as pautas de esquerda, suas posições ideológicas patentes e defendidas com eloquência, V. Exª fez questão de, ao longo de sua trajetória, verbalizar isso, vocalizar isso, de maneira plena. Chamando para si a classificação. Sou comunista, socialista, marxista. E aí acrescento, com a aversão ao que pensa, a quem pensa diferente. E por que digo isso? Considerando, e aí, essa frase já foi dita aqui, vou repetir, considerando mais perigosos que traficantes de drogas e assaltantes de banco, quem pensa diferente de V. Exª? E aí é um arranjo verbal que estou trazendo. Porque quando V. Exª é questionado sobre o que é mais perigoso, V. Exª diz, enfrentar o bolsonarismo, a extrema-direita. E assim vai fazendo uma série de afirmações. É a fala de V. Exª. Agora, é sério isso? Essa é a versão de quem quer ir para o Supremo, tendo essas premissas, essas balizas dentro de si? Seu senso de julgamento e justiça assusta. Nada mais perigoso por conta da violência dessa gente que você vê desde o olhar. V. Exª consegue identificar no olhar o grau de periculosidade de quem é de direita, bolsonarista, mas não conseguiu ver a mesma coisa quando foi ao Complexo da Maré, quando reagiu à presença da dama do Comando Vermelho no Ministério. E aqui, sublinho, não fiz acusações diretas à V. Exª, porque não foi V. Exª quem recebeu. Não foi V. Exª quem recebeu. Estou falando da reação. Estou falando da diferença de conduta com relação à reação. Quando fala de bolsonarista, afirma que é de alta periculosidade. É mais perigoso enfrentar bolsonarista do que assaltante de banco e traficante. Mas não teve a mesma veemência para condenar alguém que esteve dentro do seu ministério e sublinho, não recebida por V. Exª. Seu senso, seu julgamento, portanto, é um julgamento, obviamente, político, ideológico, e agora quer ser juiz e diz que fará tudo diferente. Em sua fala aqui, entre a sua fala nesta CCJ e a sua postura de homem público, de conduta beligerante, debochada, arrogante, irônica, eu digo, a sua trajetória me convence mais. E concluo dizendo, caso seja aprovado, não com meu voto, eu já declarei o meu voto contra a V. Exª, eu realmente espero estar equivocado. E disse aqui agora há pouco um senador da base do governo me disse, olha, você não conhece o Flávio Dino como eu conheço. Eu falei assim, olha, tomara que eu esteja equivocado. E talvez um dia eu venha a essa tribuna ou a tribuna principal do Senado Federal e possa dizer ao Brasil e dizer eu estava errado com relação ao julgamento que fiz ao ministro Flávio Dino. Terei humildade de fazer isso, porque o que V. Exª fez aqui, falou aqui, a todos nós, é aquilo que todos nós pregamos todo dia e a nossa esperança com relação a quem vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando olho para a trajetória e para as falas, as frases, os arroubos de V. Exª, aí eu tenho uma distância muito grande entre uma postura e outra postura. É isso que eu estou deixando aqui sublinhado. Sr. Presidente, não farei, como disse, perguntas ao ministro Flávio Dino, posto o conhecimento dos fatos públicos. Com relação ao professor Gonê, e aqui serei sucintíssimo, primeiro eu quero saudar o professor Gonê pela indicação ao cargo de Procurador-Geral da República. Eu tive a honra de ter V. Exª como professor no doutorado que faço e posso testemunhar de sua formação, de seu preparo, dos valores que V. Exª acredita e defende nas obras publicadas e no contato que se tem na condição de aluno de V. Exª. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais, agora há pouco eu ouvi outro colega senador lhe perguntando sobre a questão do inquérito das fake news. Eu não vou voltar a esse tema, embora V. Exª, talvez por lápis, já tenha até enfrentado essa matéria em processo onde V. Exª atuou no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, quando houve ali provas emprestadas, esse assunto foi, por lá, enfrentado por V. Exª. Mas eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre a questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Esse tema é um tema muito caro para todos nós. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional e a liberdade de imprensa é um dos pilares da própria democracia. Portanto, me parece estar claro que a liberdade é uma regra. A liberdade é uma regra. Censura prévia, e aí pergunto, censura prévia tem amparo constitucional? Até que ponto, com os seus instrumentos, o poder, o Estado, com o seu poder de controle, pode exercer controle de conteúdo sem o devido processo legal. Falo de controle prévio, controle de conteúdo. E, segundo, em encontro coordenado, em encontro, o coordenador do Grupo Estratégico dos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal, Dr. Carlos Frederico Santos, propôs a responsabilização das plataformas por conteúdo e palavras-chave cujo alcance tenha sido ampliado por meio de pagamento. Como o senhor vê essa regulação das redes sociais? Marcos, é claro que o nosso sistema, como é visível, segue o sistema norte-americano. E, nesse caso, não há crivo ideológico no exame do Senado nos Estados Unidos. De fato, se examinam estritamente os requisitos. Ou seja, há uma espécie de deferência entre os poderes em que os requisitos são aferidos por quem foi eleito pela população e o exame senatorial lá, como aqui, é adestrito aos dois parâmetros constitucionais. Ou seja, se é verdade, e é verdade mesmo, que o STF não está acima dos demais poderes, tampouco estará o legislativo ou o executivo. É uma relação de equanimidade. E, por isso mesmo, aqui compareço com toda a tranquilidade. Sobre posições políticas, eu anunciei previamente que não faria debate político. Mas lembro, a V. Exª, que eu fui governador de um Estado e governei com 14 partidos diferentes, inclusive partidos de direita, e que me apoiaram na eleição, na reeleição e no Senado. Qual é o partido do senador? PL, Partido Liberal. A gente liberou ele. A imensa maioria dos prefeitos do seu partido, do PL, me apoiou para o Senado. E a União Brasil me apoiou para o governo do Estado. Então, não há, de fato, base material para essa visão que, obviamente, eu discordo que o senhor tem em relação à minha atuação. Fui deputado federal aqui com o Davi Alcolumbre, fui deputado federal com o Petecão, fui deputado federal aqui dos presentes, eu acho que foram estes. Mas sou muito conhecido na casa. Esse livreto que eu distribuí tem um depoimento do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer está aqui dizendo que eu conheci o Flávio Dino quando era presidente da Câmara. Veja, não é um quadro da esquerda dizendo isso, é Michel Temer. E ele era deputado federal. Ele tem muita formação jurídica. Sob foco de jurídica, não tenho dúvida que ele está muito bem posto no Supremo. Aí vem um governador do seu partido, Ronaldo Calhado, que foi... Do União. Ronaldo Calhado é do União, do seu ex-partido, desculpe. O Ronaldo Calhado, que também é insuspeito de ser bolchevista, algo desse tipo, ele... Esse é suspeito mesmo. Insuspeito. Ele diz assim, o Flávio Dino, eu convivi muito com ele, em termos de conhecimento, de cultura e de conteúdo, é um cidadão que tem estofo para estar no Supremo. Ele tem credenciais, etc, etc. E ele diz assim, quantas vezes nós já debatemos dentro do Congresso, sempre fizemos um debate civilizado. Então, a prova testemunhal e documental é ampla. e por isso que eu aqui estou com toda a tranquilidade. Em relação a esses outros fatos e ataques, enfim, até essas lendas que foram criadas sobre audiências que não houve, né, e que se houvesse ocorrido também não configurariam nenhum tipo penal, realmente não há nada a dizer sobre isso, porque não há nenhuma materialidade. Eu apenas oferto novamente ao senhor, claro, respeitando o seu, a sua ideologia, a sua posição ideológica, de votar contra, enfim, mas eu ofereço ao senhor uma vida limpa, honrada, ampla, uma vida de diálogo, onde eu caminhei. Como juiz federal, fui eleito presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, eleição nacional. Fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, indicado pelo ministro Nelson Jobim, por sua vez, também suspeito de ser bolchevique, leninista, ou algo que o valha. E fui deputado, com muitos colegas, juiz, enfim, eu sou ministro de um governo que tem parlamentares de vários partidos, pessoas de vários partidos, então essa é a vida real, mas claro que respeito a posição ideológica de vossa excelência. Doutor Paulo. Obrigado. Senador, a informação de que o inquérito foi compartilhado com o processo eleitoral não procede, o inquérito foi compartilhado apenas em parte e não na sua interesse. Ainda mais, a parte que foi compartilhada dizia a respeito, chamava a minha atuação exclusivamente no campo eleitoral. Então, foi só esse ângulo que ali foi analisado. Mas é importante ter isso presente. Não foi compartilhado na sua inteireza e apenas para verificação de aspectos eleitorais. isso aconteceu em 2021, portanto, nem mesmo os passos, os atos posteriores poderiam ser conhecidos por mim. Com relação à liberdade de expressão, eu sou um entusiasta da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Mesmo quando a notícia não é exata, mesmo quando a notícia é tendenciosa, ela permite que o público descubra alguma coisa de interesse. E, havendo a oportunidade da outra pessoa se manifestar, do retratado, expressar a verdade, corrigir a notícia, isso está dentro do campo da democracia. Nem sempre a gente ouve, sobretudo o político, ou a pessoa que está num espaço público, nem sempre ele lê e ouve aquilo que gostaria de ler e ouvir, mas faz parte. Nem sempre quem publica a matéria está agindo de boa fé, nem sempre essa pessoa tem o verdadeiro interesse de expor a verdade, mas há meios para corrigir isso. Então, antes de coibir a imprensa, antes de coibir a liberdade de expressão, nós temos que verificar se existem meios para que aquilo que está para ser divulgado pode ou não ser corrigido. E por que eu estou dizendo isso? Por conta da sua indagação, da indagação de V. Exª, sobre a possibilidade de censura prévia. A meu ver, essa é uma possibilidade que ocorreria em casos extremamente restritos, extremamente limitados. Apenas quando houvesse uma iminência de um dano irremediável para o retratado, irremediável no sentido de o retratado não poder sequer se manifestar e desfazer a impressão que a matéria vai causar no público. O exemplo que eu dei da jurisprudência do Supremo com relação àquele governador que no dia das eleições ia haver publicado uma matéria em que ele era descrito como um corrupto quanto mais e sem ter nenhuma chance de redarguir, de apresentar elementos de provas contrárias a isso, esse é um exemplo desses raríssimos casos em que uma intervenção judicial poderia ser admitida para evitar que uma matéria viesse a ser publicada. Mas, de novo, esses casos são extremos e eles só podem ser descobertos a partir de uma ponderação entre a liberdade de expressão e outros interesses constitucionais e o peso inicial, o peso abstrato da liberdade de expressão na hora de estabelecer esse balanço é seguramente elevado. Então, há uma necessidade, tem que ser uma necessidade quase que impreterível para que houvesse essa intervenção judicial sobre o conteúdo previamente à sua publicação. Moça Excelência para a réplica. Senhor presidente, eu quero agradecer as ponderações feitas pelo professor Gornet em relação à questão da liberdade de expressão e, de fato, com relação ao inquérito, se trata daquilo que foi realmente emprestado do principal a uma matéria de cunho eleitoral. E agradeço os esclarecimentos. Com relação ao senador Flávio Dino e às ponderações que faz, em relação às manifestações feitas aqui, me parecem manifestações muito claras. Os pontos que trago são pontos de contradição, mas que Vossa Excelência desde o primeiro momento preferiu não enfrentar essas falas, essas frases, esses conteúdos que é do cunho político. E está tentando demonstrar a CCJ e a quem acompanha esta sessão, um outro Flávio Dino, o Flávio Dino jurista. Espero que, sendo aprovado o nome de Vossa Excelência, essa postura aqui, que, inclusive, inicialmente, condenou algumas práticas do próprio Supremo Tribunal Federal, quando desrespeita o papel deste Parlamento no controle de constitucionalidade que exerce. E isso é algo que esse Parlamento reclama há muito tempo. Veja um dos temas que nós tratamos aqui, e que já foi abordado, inclusive, pelo senador Márcio Bittar, a questão da demarcação de terras no Brasil. Nós estamos diante de um período de inquietação nacional em razão disso. Agora, veja, o mesmo Supremo Tribunal Federal que outrora julgou e reconheceu o marco temporal, agora, esse mesmo Supremo, claro, com uma composição um pouco diferente, vai dizer, e nesse caso com repercussão geral, que não, não reconhece a Constituição de 88 como marco temporal. E aí, o legislador é que está tratando dessa matéria. Daqui a pouco, esse tema vai voltar certamente ao Supremo Tribunal Federal. E aí, esse Supremo Tribunal Federal vai respeitar a vontade do legislador ou vai simplesmente reafirmar a decisão que está para ser concluída dizendo, sustentando o afastamento do marco temporal? Só para se ter uma ideia, senhor presidente, só para se ter uma ideia, nós temos hoje em torno de 118 milhões de hectares de áreas no Brasil que são áreas indígenas. Sem o marco temporal, o impacto disso, só com os pedidos que estão em andamento, vai chegar a quase 118 milhões de hectares de áreas no Brasil. Esse é o tamanho do problema que nós estamos a enfrentar. Áreas produtivas, áreas documentadas, áreas que têm famílias em cima dessas propriedades com mais de 50 anos com título oferecido pelo Estado. mas esse mesmo Estado que entregou o documento para esse cidadão, agora vai dizer para ele que ele tem que sair porque houve uma decisão que não se reconhece o marco temporal. Então, quando faço as críticas que faço, obviamente não faço em relação ao Supremo que eu sempre defendi, mas tenho críticas severas com relação a uma composição que desrespeita, a meu ver, a Constituição Federal. Veja, Vossa Excelência, mais recentemente, até os advogados sendo cerceados, impedidos de atuar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso não se concebe num Estado de Direito. Então, não quero aqui prolongar, não fiz questionamentos ao senador Flávio Dino e não vou fazer agora pelas convicções que tenho das duas versões, da versão do Flávio Dino político e da versão do Flávio Dino candidato a Ministro Supremo, que, repito, no discurso que faz aqui, espero daqui a alguns anos terem a oportunidade de voltar ao microfone e dizer, olha, eu estava errado, aquele Flávio Dino lá de trás não existe mais, mas ele existiu e não se apaga da história. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.